Você já tem mimos? Vem cá que a Tati explica! Os mimos, eles são uma forma de ganhar dinheiro na plataforma do Quai. Existem inúmeras formas de ganhar dinheiro e o mimo é uma delas. Para você conseguir ativar essa ferramenta de mimo, você precisa ter pelo menos 500 seguidores, ter pelo menos 10 trabalhos, 10 vídeos publicados nos últimos 30 dias e precisa ter entrado no grupo de teste do Quai. Então, o mimo é uma ferramenta que está em desenvolvimento, não são todos os criadores que tem, justamente porque ele está ainda em fase de teste. Mas vai chegar o momento que todos os criadores vão possuir a ferramenta de mimos. Se você tiver 500 seguidores, tiver 10 vídeos publicados nos últimos 30 dias e estiver entrado no grupo de teste, para você ativar os seus mimos, basta você ir no seu perfil, clicar no centro do criador, clicar na ferramenta de mimos que fica abaixo da sua foto e clicar em ativar. E daí, você tem os mimos? Deixa nos comentários! Tchau! Tchau!